Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo Se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito Que eu aposto que vocês não vão se arrepender, beleza? Enfim, eu tô aqui graças ao Note, mano, valeu Note Eu tô gravando depois de uma live de duas horas e meia Que o Note me encheu de donate aí pra gravar do Lefen Eu não consigo pronunciar isso, mano Enfim, tem que dar uma jetazinha nesse teu nome aí, mano Mas enfim, é o Hype Madara Já gostei, mano, já gostei Hype Madara, Naruto Prod Anarchy O Lefen Lefen Torneio dos melhores Enfim, mano, vamos reagir a essa coisa aqui Mano, se é Hype Madara já deve estar assim, ó O Chikoyomi do infinito Um bagulho de top bagarai Vamos ver aqui, eu não assisti Eu ia assistir em live e eu falei, não, mano, vou fazer um vídeo Se o cara doar 5 pontos, o cara doou 10 Então tamo aí, mano Enfim, tirar o bagulho do PicPay, né, mano Não sei porque que tá aqui, mas enfim Primeiramente, deixa o like pro cara Seu inscrito, ó, mano, sininho ativado Canalzinho ali, ó Bonitamente Então, vão no canal do cara lá Dá uma moral pro cara O cara tá aí no... Mano, um dia ele vai ser grande e eu vou ter reajudado a ele Escutem isso, mano Enfim, vamos lá Espero que seja bom, né, mano Se não for bom Brincadeira Vai ser bom assim, mano Já ouvi um rap dele Bora lá It looks like you lost another one O tchau, sonhado, bem-estar e sem rocar Guilherme do Clout Já terminou por vários clãs Fudei por Nagakuri pra estabelecer a paz do mundo Fudei essa porra, o lado desse jogo Yeah Pode tentar me matar Viver no will, vou voltar Yeah Hajira, Makonoa, eu vou dominar Esse cê, eu já acho que pode derrotar Kurami, Suzano, Uyair, vai encarar Pra quem ativado não tem como me parar Pelo Bidu Clout Eu vou ter que te matar Mas não consegui Esse embossu vai ser meu E pra isso Eu vou me tornar um Cleo Yeah Yeah Essa batalha acaba aqui Yeah Yeah Os novos mundos são assim Yeah 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 Ninguém pode contra mim Yeah Yeah Respeito o chefe Yeah Yeah Essa batalha acaba aqui Yeah Yeah Os novos mundos são assim Yeah 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 Fará tudo o que eu quiser E me ressuscitará Pelo bem do plano da lua Yeah Esse olho que possuo Pode dominar o mundo Vem pra isso Tenho que espalhar a dor Assim como na gato começou Yeah Guma na cara desses tolos Gata na batalha fogo intenso Cama com o varei Quarto sem fero Cisando ativar o Cleo Fica feio Deus Eu me tornei Yeah 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 A tirame eu já matei Yeah Yeah E quando eu me tornei Yeah Yeah E o plano da lua Finalizei Badaru já chegou no combate agora Acabo com a tua moral Ninguém sabe Vida é verdade E todos varnes fosse mal Eu morri na quarta guerra ninja Isso todos pensam no final Isso tudo é Um game juntos Afinal Caralho mano Voss Leffen Letra Hard Lyrics Mix Master Ambu Thumbly Maker Errol KG Ceses Caraca mano Esse cara tem que... Pessoal de peso né mano Muito top mano Muito top Mais uma vez Vão no canal do cara Vale a pena mano Olha só Tem mais coisa mano Vamos só dar uma spoiler aqui mano Inicio O cara botou aqui ó Os editores e tudo mais Esse aqui ó Hype Norman Eu vi em live Esse resto eu não vi mano Mas top bagarai gente Ó tem muito vídeo mano O cara tem vídeo O cara tá na cena mano Olha só velho Então vão lá Confiram Todas autorais né mano Isso que é muito top né mano Os cara faz autoral mano Então Era isso gente Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Vai no canal do cara mano Deixa o teu like aí Link na descrição Vai tá do vídeo original E é isso então deixa o teu like Valeu Falou E fui Tchau Tchau Tchau